Cada vez que você parte Quero que o mundo se acabe Amanhã eu sei que volta Mas meu coração não sabe Qualquer coisa fico tenso E por pouco às vezes frigo Sempre encontro uma desculpa Pra você ficar comigo Viagem Sempre aparece o motivo e você vai E essa angústia que do meu peito não sai Sempre esse medo de um dia não voltar Passagem Ah, que vontade de rasgá-la e proíbe Fazer escândalo pra você não partir E que jamais seja preciso viajar Cada vez que você volta Ganha vida, minha vida Nessa hora que percebo Quanto você é querida Já não brigo e nem discuto Qualquer coisa eu aceito Não me importam as viagens Te amo De qualquer jeito Viagem Sempre aparece Esse outro motivo e você vai E essa angústia que do meu peito não sai Sempre esse medo de um dia não voltar Passagem Passagem Ah, que vontade de rasgá-la e proíbe Fazer escândalo pra você não partir E que jamais seja preciso me deixar Passagem 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 É Passagem Passagem Legenda Adriana Zanotto